Olá! Hoje a nossa aula de inglês será a resolução de algumas atividades do desafio Weekend da semana 26. Selecionei três questões para que possamos estudá-las e resolvermos todos juntos. Let's go! A questão número um é essa comic strip do Calvin and Hobbes, que são esses dois personagens que estão aí. Nessa tira, nós podemos perceber o seguinte, o formato do balão já indica o emocional do personagem, né? Algumas palavras em negrito, vocês podem perceber também pela reação do personagem, como ele está indignado, está com raiva, um pouco preocupado. E aí nós iremos fazer a leitura e resolver a questão. Eu não consigo acreditar. Tarefas de casa já! Eu mal acabei de chegar da escola, de voltar para a escola. I have to write a paragraph on what I did over the summer. A whole paragraph! Olha a indignação do personagem. Eu tenho que escrever um parágrafo sobre o que eu fiz durante o verão. Um parágrafo inteiro! I will never be able to write that much. It's not fair! Eu nunca serei capaz de escrever tanto. Não é justo! E aí, mais tarde, ele retorna e pergunta para o tigrezinho. How's it coming? Como está indo? Hum, e ele responde, not so good. Não tão bem. What did you do besides watch TV? O que você fez além de assistir televisão? Então, nós vamos agora para as perguntas. Hobbes can't succeed in writing the paragraph because... Então, o Hobbes, que é o tigrezinho, ele não está tendo tanto sucesso em escrever esse parágrafo. Por quê? Alternativa A. Calvin did a lot of activities during his vacation. Calvin fez muitas atividades durante as férias. He doesn't know how to write. Ele não sabe como escrever. All Calvin did was watching TV this summer. Tudo que Calvin fez foi assistir televisão neste verão. He has to go to work. Ele tem que voltar para o trabalho. Ele tem que ir trabalhar. He doesn't have enough time. Ele não tem muito tempo. Então, a partir dessas alternativas, a que se adequa à pergunta é a alternativa? Qual que é a resposta correta? É a alternativa C. Alternativa C porque menciona o seguinte. Tudo que Calvin fez foi assistir televisão neste verão. Então, está meio complicado escrever um parágrafo sobre o que você fez o verão inteiro, já que ele não se envolveu em fazer outras atividades. Essa aqui já é a questão número 8, que tem essa charge. Nós podemos ver aqui, no cenário em si, esse casal, talvez preocupado. E aqui nós temos uma frase. Então, I'm worried all this time. Timothy's spending in cyberspaces is beginning to affect him. E aí, talvez a fala dos pais, né, ou de um deles, de um só deles, fala o seguinte. Estou preocupada, eu preocupado. Todo esse tempo que Timothy está passando no cyberspace, está começando a afetá-lo. Então, percebam que o Timothy já está bem envolvido nesse cyberspace, no mundo da internet, e com todo um equipamento, enfim. E aí, a partir disso, nós temos as alternativas. Uma das atuais preocupações referente à educação dos filhos diz respeito ao uso da internet em casa. A charge mostra que os pais de Timothy estão preocupados com a mudança de comportamento dele pelo uso excessivo do computador, os amigos internautas que ele tem feito ultimamente no mundo virtual. Os gastos realizados por ele recentemente em compras na internet. A qualidade do computador que ele usa em casa, que é péssima. O conteúdo dos sites que ele acessa para as pesquisas escolares. Então, a partir da leitura que nós temos aqui nesse cenário, há algumas palavras que nós podemos já perceber diante da tradução. Então, a preocupação dos pais em relação ao tempo spending, que ele está gastando no quê? No cyberspace, no mundo da internet, está começando a afetá-lo. Então, seria o quê isso aí? De acordo com essas questões, a alternativa que completa essa questão é a alternativa... Alternativa A, que é o quê? A mudança de comportamento dele pelo uso excessivo do computador. Então, repare que o Timothy, ele está todo paramentado com uma roupa, como se fosse uma espécie de astronauta, câmeras, uma máscara, enfim... Ele está envolvido demais nesse mundo da internet, né? Então, tem que ser dosado. E, por último, é nessa questão 10. Leia as orações abaixo e marque a opção em que o uso do pronome está correto. Se você reparar, nessas primeiras quatro frases, nós temos nomes, alguns pronomes, e aqui embaixo nós temos esses nomes que estão em destaque aqui, que deverão ser substituídos pelo pronome adequado. Aqui nós temos dois tipos de pronome, pronome do sujeito e pronome do objeto. O que nós temos que ver aqui nesse exercício é se esses nomes que estão aqui como pronome do sujeito, eles estão de acordo com o que está escrito aqui, assim como o pronome do objeto, que também está, se está escrito da forma correta nas sentenças abaixo. É isso que a gente vai ver. Só que antes, nós vamos fazer uma pequena revisão do que são esses dois pronomes. Os pronomes do sujeito, ele tem a função de substituir um nome próprio ou um substantivo, lembrando que o substantivo é a palavra que nomeia os seres, e os pronomes do sujeito, eles têm uma localização específica na frase, aparece sempre antes do verbo. Então, vamos voltar lá na nossa sentença, sempre antes do verbo. Então, nós temos aqui o verbo, o verbo are, o verbo bought, aqui o gave, aqui o brought, então nós temos esses verbos. Então, a localização deles está ok, estão todas certas. Daí, nós temos aqui uma lista com os pronomes do sujeito em inglês, divididos entre singular e plural, e suas respectivas traduções. Então, I, eu, we, you, que é o tu, você, he, ele, she, ela. We, it é o gênero neutro com a tradução de ele e ela, mas ele é um pronome utilizado para coisas, para nomear objetos, animais, etc. No singular, claro. We, significa nós. We, you, é vós, vocês. E o they, eles e elas. A partir disso, nós já temos também o nosso pronome do objeto, que é um pronome, pronome pessoal do objeto, está sempre usado após um verbo ou preposição que indica a sua na frase. Aqui nós temos uma lista completa dos pronomes pessoais, aqui a sua tradução, né? Aqui os pronomes do sujeito, que nós vimos anteriormente, e os pronomes do objeto. A partir disso, dessas listas e das frases que nós temos no exercício, nós vamos ver se a substituição desses nomes que estão aqui em destaque estão corretos de acordo com o uso do pronome do sujeito e do objeto. Então, John and I, John e eu, John and I are great friends. John e eu somos grandes amigos. Então, se John e eu, então é nós. Então, substituindo esses dois nomes aqui e este pronome, nós temos o I, que significa nós. Então, tá ok, tá certo. Helen's brother, o irmão de Ellen. Então, se é o irmão de Ellen, nesse caso vai ser o quê? He. Então, porque é o irmão. Então, Helen's brother brought my sister a present. Então, o irmão de Ellen trouxe para minha irmã um presente. Eu posso substituir esse my sister pelo pronome do objeto her, né? Minha irmã, ela, que nesse caso fica aqui. Lembrando que o pronome do objeto, como nós vimos anteriormente, ele é usado após um verbo ou preposição. Então, aqui na frase, vocês podem perceber que após o verbo, nós temos o pronome do objeto. E my sister é feminino, né? Minha irmã. E aí, no caso, nós usamos o her. Aqui, Mary Ann. Eu posso substituir o nome Mary Ann por she, porque é um pronome do sujeito. E aqui o John, nome masculino, him. Nós substituímos pelo pronome do objeto. Então, she gave him the money for the concert. Mary Ann gave John the money for the concert. Então, Mary Ann deu a John o dinheiro para o show, para o concerto. E aqui, nesse caso, ele substituiu os nomes das pessoas, Mary Ann e John, pelo pronome do sujeito e pronome do objeto. James' sister. James' sister. Então, a irmã de quem? James. Brought the guys to university. Então, a irmã de James trouxe os garotos para a universidade. Então, aqui, she brought them to university. Então, ela, a irmã de James, she brought the guys. Guys? Os garotos, os meninos, os rapazes, enfim, a galera. Então, aqui, como é um plural, você pode perceber que pelo acréscimo do S, nós temos um pronome do objeto para a palavra, pessoas, objetos, coisas que estão no plural. Que é o quê? É o Dan. Então, she brought them to university. Então, neste caso, de acordo com as alternativas, todas estão o quê? Corretas, erradas, só a 1 e a 2 está errada, a 3 e a 4 está errada, apenas a 1 e a 4 está errada. Então, de acordo com o que nós fizemos, todas as alternativas estão o quê? Letra A. Todas as alternativas estão corretas quanto ao uso dos pronomes do sujeito e pronomes do objeto. Nossa aula fica aqui. Te desejo um bom estudo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.